Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan e a todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde vai antecipar o início da vacinação contra a gripe para o dia 25 de março, devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Tradicionalmente, a campanha é feita entre os meses de abril e maio, mas o Ministério negociou a entrada antecipada dos imunizantes. As doses estão previstas para serem distribuídas a partir do dia 20 para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em 2023, o governo federal mudou a estratégia da campanha para a região Norte e já imunizou a população entre novembro e dezembro, atendendo as particularidades climáticas da região. A vacina utilizada é a Trivalente, que protege contra as três principais cepas de vírus em circulação no Brasil. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas. A vacinação contra a gripe, que começa um pouco mais para frente, se há uma percepção nacional de que o problema se torna agora, no mês de fevereiro, fim de fevereiro, começo de março, é necessária uma ação federal mesmo para mobilização de postos de saúde, distribuição de vacinas, entre outras coisas. Antecipar também faz parte do projeto de evitar danos futuros, né, Zé? Porque aí hospitais cheios é a mesma coisa de sempre, né? Essencial. E além disso, existe aí uma possibilidade, né, vamos tratar assim, de que a Covid tenha reduzido a capacidade imunológica de muita gente, né? E aí, gripes mais fortes, né, surtos de gripe, em épocas em que não é normal que haja surto de gripe. Então é preciso aproveitar que a vacina estará à disposição aí. 3 minutos para as 5 horas. Fala, Manoel. Perdão, Manoel. Se eu tenho o segundo time... ... ...